É o nosso paizão, é ele, velho, tu tá doido É o som da galera, é o gol Sonzinho nervoso aí Bota o gol, bota o gol Bota o gol Você tá famoso na internet, seu vídeo já tá estourado na rede, ó Já tá mesmo Bota no YouTube aí depois, aí, Jacaraíbe Deixa o gol, deixa o gol Obrigado, obrigado Só não é bom quando você diz que vai embora Você quase não guarda um som, né, velho? Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom Essa é a sucessão Só escute a janela Fica bom, o favor não te sabe Fica junto e continuo Ali, não O choro, o choro, o choro, o choro, o choro, o choro Só não é bom quando você diz que vai embora Vem na choro, estou de novo Onde mais deram você comigo, o amor é meu Bota o que pega E atrapaçar de jeito Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom É sucesso Dármena Fica junto e continuo